Ficaria dando a proteção para que a pauta não seja cobrada, rapidamente Passou por aí o Sorato, lá vai Eduard Pé esquerdo, direto, é córner, a bola tocou no Pia Giovanni Poxa bem na parada, trocou de lado com o Ian Mais na frente, Bismarck, olha o Bebeto, deixou passar bonito William tropeçou na bola, mas o Aloysio Zilke Deu falta em cima do Bebeto no lance anterior Aplicou a vantagem e depois voltou atrás Autoriza Zilke, Eduardo por cobertura, Gilmar